Agora vamos até Campo Grande, onde está a Karina no Seato, já me aguardando para trazer a informação, o destaque na nossa querida capital, Morena. Bom dia, Karina. Parece que houve já uma reunião do governador aí com os prefeitos, isso mesmo? Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia a todo mundo em Três Lagos, isso mesmo, viu, Israel? O período da campanha eleitoral já passou, os prefeitos eleitos e reeleitos, é claro, agora já estão preocupados com o segundo momento, viu, que é conseguir garantir que as promessas no período eleitoral sejam cumpridas a partir de janeiro. E já de olho nisso, é claro que conhecer os caminhos do recurso para garantir, então, a realização dessas pautas em cada cidade foi realizada hoje uma reunião entre o governo do Estado e os prefeitos eleitos e reeleitos. 78 prefeitos estavam convidados, 30 compareceram e participaram deste encontro aqui em Campo Grande, que também contou com a participação de outras autoridades, né, principalmente de parlamentares do Estado, tanto da esfera estadual quanto também da esfera federal. Os senadores, né, que atuam em Brasília também estiveram por aqui em Campo Grande participando dessa reunião. Israel, e é claro, né, que uma preocupação dos novos gestores é criar um bom relacionamento com o governo do Estado, conhecer os caminhos para, então, garantir o atendimento dessas pautas. O governador Eduardo Riedel, na entrevista coletiva, agora pela manhã, ele falou que exatamente este encontro tem esta finalidade de alinhar as pautas, também de garantir um projeto que ele já vem implantando durante a sua gestão, que ele denominou como governo municipalista. Nesse sentido, então, os prefeitos se reuniram com o governador para conhecer mais como é feita esta articulação. Nós conversamos com o prefeito reeleito de Aparecida do Taboado, José Natan, que ele destacou que, por lá, uma das dificuldades hoje enfrentada pelo município é a qualificação de mão de obra e, é claro, garantir mão de obra também para atender às demandas municipais. Já em Sonora, a prefeita eleita, ela que assume pela primeira vez um mandato, a Maria Clarice Everlink, ela destacou que, hoje, um dos principais problemas enfrentados no município diz respeito à habitação. Precisa ampliar por lá a quantidade de moradias para as pessoas. Além disso, também ela ressaltou a importância e a necessidade de ampliar o número de vagas nas creches. Também uma outra pauta que, para a Sonora, deve ser, então, uma prioridade a partir de janeiro. E, é claro, cada um já buscando aí da melhor forma ou da forma mais adequada como garantir estes recursos para atender às necessidades nas cidades. Israel. Pois é. Estão se reunindo, né? Sem falar também no processo agora que os prefeitos já estão fazendo e vai substituir, no caso, dos eleitos. Por aí, tem segundo turno, né, Karina? Como é que está aí a expectativa dos campos grandenses já neste domingo? Retíssima final, viu, Israel? A partir de hoje, né, a gente vem intensificando, inclusive, as regras eleitorais para segundo turno, né? Hoje, inclusive, o último dia para o registro das pesquisas de intenção de votos aí, né, para os institutos que realizaram esse tipo de apuração para tentar levantar um pouco o termômetro, né, sentir de fato como o eleitor deve se portar para as eleições municipais. A partir de amanhã também já tem prazo aí em relação a como os candidatos podem ou não se portar nestes últimos dias de campanha 2024, né, neste segundo turno, porque já está no domingo, Israel, aí quem decide mesmo é o eleitor que vai optar. Então, quem será a nova gestora? Por aqui, duas mulheres na disputa.